Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora fazer o evento sazonal. Hoje a gente vai pegar o Koenigsegg e a Lamborghini Galar do Spider. Vamos fazer os mais sacos. Deixa eu ver o que tem na loja do Fusateno. Camisa do Horizon 2. Ó, vamos começar aqui pelos mais sacos. É uma área de velocidade, né? Tem que ser um carro S2, a gente tem que passar 270, né? Beleza, vamos começar daqui. Bora, bora, é 270, é 270. É aqui, é aqui. A 300 a média. Você chegou hoje. 300. Ah, essa aqui todo mundo conhece, né? Menos eu. Tem essas Serraris aqui, ó. Tonagem compartilhada, tá? Vamos ver o próximo aqui, meu considerado. Tem essa outra. Ixi, é na terra. Aqui tem que ser uma Lamborghini classe S2, hein? Classe S1, quer dizer. Lamborghini classe S1. Vamos lá, minha... Lamborghini... Veneno. É 160, né? Ih, cortei caminho. Não deu problema. Obrigado pelo Prime. Muito obrigado, meu querido Deus, abençoe. Vai dar. Vai, aumenta, 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 aumenta. Você chegou. É melhor ir daqui pra lá, né? Do que de lá pra cá. Vamos ver qual que é o próximo aqui, ó. Área de velocidade. Tem que ser o quê? Um Bugatti classe S2. Meu Deus. Tem que passar aqui com a média de 209. Ai, ai. A Mi 50 Ti, ela é... Ela é honesta, né? Essa placa. Trabalhando sozinha, tá? Agora, se for pra fazer... Ah, vou fazer live e jogar ao mesmo tempo aí complica. Bugatão. Bugatão. Bugatão aqui, ó. Tá compartilhado, viu, gente? A tonagem dele. Qual que é o próximo aqui, meu considerado? Agora são as corridas. Vamos começar logo com essa corrida aqui, gente, ó. Esse campeonato aqui. Vamos lá, classe A. Bora entrar no evento aqui. Continuar. Eu compartilhar a tonagem dessa Ferrari aqui, viu, gente? É evento de Ferrari. Essa aqui é boa também. 7,4 de manobra, hein? Eu vou com ela. Bora lá. Ó, hoje... Hoje... A gente tá vendo que na classe S1 o pessoal só tá correndo com aquela... Com Viper, que é um carro maravilhoso. Um carro muito top. Só que, assim... Eu acho que deveria ter mais carros com o mesmo desempenho do Viper, né? Pra gente dar uma diversificada. Porque senão vai saturar. Vai ficar igual a expansão da Hot Wheels, que só anda de Jaguar, né? Aí, hoje, eu mandei uma mensagem pro Mike Brawl. Marquei no Twitter o Mike Brawl, suporte do Forza e a Playground Games, que é a desenvolvedora. Eu falei pra eles que tinha que ter mais filtros, né? Um filtro onde você poderia, pelo menos, colocar carros AWD e RWD. Porque a gente é obrigado, né? A maioria dos carros aqui, a gente tem que utilizar a transmissão nas quatro rodas. Então, eu acho que deveria ter essa divisão. Aí, eu comentei lá no... No Twitter. Quem tem Twitter, deixa um joinha lá. É... E eu ainda falei que eu... Eu falei que eles eram mais criativos, antigamente. Já teve... Eles já foram mais criativos. E aí, Giovanni, beleza? Salve. Tranquilidade. Mais tarde, eu vou pegar pra você lá. Beleza. É... É isso. Eu... Eu reclamei lá. Porque, velho, pelo amor de Deus, né? Tá muito desequilibrado, cara. A classe que eu tô achando mais da hora de jogar é a classe A. Ela tá mais equilibrada. Os carros... Lógico, tem aqueles mega pelão, mas... Por exemplo, um Ford... Um Ford Focus RS, por exemplo, ele dá um trabalho pro pessoal do RWD, principalmente em curva, em pista que tem bastante curvas. Mas, mesmo assim, por exemplo, o Fox, ele tem 1.500 quilos e 500 de potência. Aí, um carro RWD tem 1.100 quilos e... 1.300 de potência. A diferença é muito grande, pô. Boa tarde, Jason. Tudo bom? Obrigadão, viu, Alan? Pelos beats. BRKS, Vitor, obrigado pelo Prime. Barauna, obrigado pelo Prime. Jason também. Ontem deixou um Primezão. Vamos ver aqui a próxima corrida. Essa aqui é uma corrida de velocidade. Crassi A. Tem que ser Honda Civic. Bora entrar no evento aqui. Ó, tá compartilhado o Honda Civic Type R 2018. Se eu não me engano, tem essa corrida... É... Mais uma corrida, né? Tem mais uma corrida. Aí, depois da próxima corrida, a gente vai fazer os outros eventos que é mais fácil pra pegar o Aguera. Tomara que o Aguera seja bom, o Aguera. Nossa, esse aerofólio aqui tá no Horizon 1, velho. Eu ia começar a gravar Horizon 2, só que... O meu quarto à tarde é tão quente que, nossa, eu não sei se eu dou conta de ficar no quarto aqui duas horas gravando. Só se eu acordar bem cedo, né? Vou andar cedo, umas 7 da manhã. Esse calôzão que faz em Goiânia, ele acaba com o meu trabalho. Mas eu vou dar um jeito nele. Vou dar um jeito. Vamos, vamos, esse rondinho é bonito, né? Só esse aerofólio do Cruze aqui. Ficou horroroso, mas não tem como, né? Tem que usar. Eu vou comprar um ar-condicionado. Já faz segundo. Ah, um ar-condicionado... Não, assim, é por isso... Eu quero reformar o quarto meu, deixar ele bem lacradinho, fazer com que ele não absorva calor, entendeu? Pra ter economia na hora que eu estiver colocando ar-condicionado, entendeu? É por isso que eu vou ficar de olho nesses detalhes, pra economizar. E se eu fizer, trazer um ar-condicionado pra cá, com a janela que eu tenho aqui, que é aquela janela de metal que tem uns buraquinhos. É, tem outra janela ali, que tem um... Dá pra sair o ar também. E o teto aqui é um pouco baixo, desse quartinho que eu arrumei, que foi no estúdio. Aí a energia vem cara. Agora, se eu aumentar a altura do quarto, lacrar bem, trocar a janela, aí já economiza muito em questão de calor. Tá, vou fazer um bagulho louco aqui, mas vou gastar um dinheiro. Mas depois que eu gastar esse dinheiro e arrumar tudo, aí eu vou trabalhar igual... Caralho! Vai ser top demais. Mas vou gastar dinheiro, viu? Prepara o alombar. A gente já ganhou aqui o Koenigsegg. A gente já ganhou esse carro horroroso que tá na capa dos 10 anos. Esse Xing Ling aqui. Vergonha! Vamos ver aqui qual o próximo evento aqui. Ah, tem mais uma corrida de rua agora. Vamos lá, classe B Hot Hat. Bora entrar aqui no evento aqui, ó. Classe B. Ó, tá compartilhado esse Fiesta aqui. É pneu de rali, tá? Mas dá pra andar com ele de boa. 5,6 de manobra. Bora lá, bora lá. Bora lá. Vamos lá. Vamos. Vamos. É, esse carro aqui tá com pneu off-road, né? Não é um pneu de rali, mas... Dá pra segurar. O negócio é que ele tá limitando muito rápido, hein? Tá... Acho que tá no máximo, né? Que tá no 607, porque é... É carro de rali. Mas... Se ele ganha aqui, eu consigo. Olha, eu fiz um golfão, pneu de drag, R32. Mas só que a pista tá molhada, é o bicho vira sabão, né? Cuidado. Olha. Olha, e aquele minicúper lá, né? De DLC, não tampou, né? Cuidado. Os carrinhos do Forzinha tá tudo manco. Tudo manco. Meu Deus, Mike Brown. Eles vão ter que vender muita coisa no próximo Horais. Eles vão demorar pra lançar o próximo. Como é que a expansão vai ficar pra fevereiro ou janeiro, né? Acho que vai ficar lá pra fevereiro. É porque eles vão entrar de férias, né? Tem as férias de final de ano da Playground. Que a gente fica abandonado que nem no ano passado. Que a gente ficou... As corridas de rua não tinham farol. E tava um apagão. E a... O modo online também tava péssimo. Péssimo. Tinha cinco corridas e eles tiraram o modo... Opa, beleza, malcriadão. Beleza? As corridas de rua... As corridas, né? Do modo online tinha cinco corridas. Que era maravilhoso. Aí o que que eles fizeram? Eles tiraram as cinco corridas. Quando eu tô só três. Mas os caras... Eu não sinto a fazer nada, né? Nossa, aquela época lá no S-Boo. Acho que foi... Ficou mais de um mês. Ficou mais de um mês. Com o jogo... As corridas de rua estavam escurão. Aí o problema... E era corrida de velocidade também. Ficava muito escuro. Não dava pra enxergar nada. E não tinha farol. Aí... E a gente não tinha a opção de escolher também, né? Se a gente queria correr, passear, S-Boo. Corrida de rua, corrida de velocidade. Nossa, isso foi um... Um pé-befe que eles deram... Que eles deram na nossa cara. A gente todo hypado. Chegou na hora de nos entregar. Não é à toa que o Gavin Hayaboo... Gavin Hayaboo... Um dos fundadores do Fosa Horizon. Que fez o Fosa Horizon 1. Pediu demissão no mês de janeiro desse ano. Porque ele viu a cagada e fora. Não quero fazer parte dessa bomba, não. Tô fora. Ele saiu fora. Não falaram o motivo, mas eu acredito que foi por conta disso. Eu acho que o pessoal quis mexer lá. Ele não concordou e... Não, tô fora. Agora é o quê? Ah, agora a gente vai fazer os mais fáceis. A gente tem que tirar uma foto da Huracan 2014, tá? Que não vê a edição Forza. Galera, é bem aqui, ó. Tá vendo aqui a rua do vulcão? Que sobe lá pro vulcão? É bem pra cá, ó. É bem aqui, mais ou menos, ó. Tem uns colecionáveis aqui, né? Essa é a Huracan, não é? Prontinho, prontinho, prontinho. Vamos ver qual que é o próximo aqui. Ah, colecionável. A gente tem que bater em 10 placas do Fosa Horizon, tá? Obrigado, Matheus. Olha o Hype Train. Ó, tem uma aqui. Achamos uma. Duas. Achei duas. A terceira. Se eu entrar na garagem e depois sair, ela reseta de novo. Aí você vai e pega lá tudo de novo. Vamos fazer o Forzaton, gente? A gente já obteve a Lamborghini, né? Agora a gente tem que fazer o quê? Dirija 8 quilômetros com a Lamborghini? Beleza. Eu vou ficar nessa rodovia aqui. Eu vou marcar até nessa ponta aqui pra ver quantos quilômetros são. Ó, completou, completou, hein? Andamos aqui 8 quilômetros. Qual que é o próximo aqui? Marque uma pontuação de 100 habilidades? Só isso? Eu vou ficar fazendo o Drift aqui, gente. Nesse aeroporto aqui, ó. Aí se você quiser, você pode comprar as maestrias, né? Pra você aumentar mais rápido os seus pontos. Aí você pode ficar aqui igual um maluco, né? Apertando o freio de mão e girando e cantarolando. É isso aí. É só ficar fazendo o Drift aqui no meio do nada que vai dar certo. Pronto. Qual que é o próximo? Ganhe 5 estrelas em áreas de velocidade? 5 estrelas? Não, qualquer área. Vamos nessa área aqui, ó. Vamos nessa área aqui. Pera aí. Tem que ser 5 estrelas, né? Então a gente pode ficar repetindo isso aqui. Indo e voltando até completar. Até aparecer a mensagenzinha, viu, gente? Beleza, completamos isso aqui. Vamos fazer a corrida online agora? Bora lá. Bora aí, Lucas. Bora aí, Lucas. Olha aí, Lucas. Oiê. Oiê, velho. Oiê, brabo, hein? Olha o boot do lado de fora da pista. Ai, meu Deus do céu, velho. What the hell? Quer ver eu tomar... Olha que misera, velho, bicho. Eu sou de sua equipe ou cabeça de ovo? Quem é esse cara? Ai, aí, brabo do dia. Vamos lá, vamos lá. Eita, lasqueira. Eu tô precisando de overclock, viu, Jack? Nível de concentração caiu. Ai, caraca, velho. Eu tô doido pra perder o cheque. Eu não quero tomar energético mais, sabe? Aí tem que lançar uma over. É... 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 Caraca, eu não vou ganhar desses caras não Ué, cadê minha equipe? Saúdo todo mundo Ué, só tem dois? Ué, os caras caíram Dá certeza que os caras caíram Nós tava ganhando Ei, servidor Já aconteceu comigo uma vez Ó, terminamos aqui Pegamos a Galardo, né Terminamos o evento sazonal Quem for comprar o Vercloque Não esqueça de usar o meu cupom que tá na descrição Quem é novo no canal, na descrição tem uma lista de dicas Para iniciantes